Aí, agora... Esse é o videótipo que bota fogo no mundo, filho. Gente, tá bom esse negócio. Ô, já tá bom já, velho. Pisa então, Victor. Calma, calma. Pisa então, Victor. Pisa, calma. Pisa, 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 pisa. Não, vem, vem, xinga nóis. Vai, para, 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 vai. Para, velho, vai. Pisa, 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 pisa. O cara tá filmando com a vida que eu sou. Gente, tá ali no chão, meu Deus. Ah, bom, vai, vai, vai. Nossa, o jogo não me dizia.